Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso vídeo, vamos apresentar a lista das 5 cidades mais ricas do estado do Pará, lista atualizada 2023, lista com base no PIB, veja onde está os maiores PIB do estado do Pará, conheça os principais dados dos municípios. Na quinta posição, cidade de Ananindeua, PIB, R$ 8.141.094,00. População, 478.778 pessoas. Aniversário, 3 de janeiro, distância até a capital, 21 quilômetros, área territorial, 190 quilômetros quadrados, PIB per capita, R$ 15.201,00. Na quarta posição, cidade de Marabá, PIB, R$ 12.930.110,00. População, 266.536 pessoas. Aniversário, 5 de abril, distância até a capital, 565 quilômetros, área territorial, 15.128 quilômetros quadrados, PIB per capita, R$ 45.602,00. Na terceira posição, cidade de Canaã dos Carajás, PIB, R$ 22.522.725,00. População, 77.079 pessoas. Aniversário, 5 de outubro, distância até a capital, R$ 778,00,00. Área territorial, 3.146 quilômetros quadrados, PIB per capita, R$ 591.101,00. Na segunda posição, cidade de Belém, PIB, R$ 30.835.763,00. População, 1.303.389 pessoas. Aniversário, 12 de janeiro, distância até Brasília, 1.970 quilômetros, área territorial, 1.059 quilômetros quadrados, PIB per capita, R$ 20.562,00. Na primeira posição, cidade de Parauapebas, é PIB, R$ 38.014.863,00. População, 266.424 pessoas. Aniversário, 10 de maio, distância até a capital, 720 quilômetros, área territorial, 6.885 quilômetros quadrados, PIB per capita, R$ 177.992,00. Nesse vídeo apresentamos os municípios mais ricos do Pará e também do Brasil em 2023. Nosso abraço aos filhos e moradores dessas cidades. Obrigado por sua companhia, abraço e até ao próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho